Música Bom dia pessoal, bem vindos aí ao canal Detectando na Natureza Estamos partindo para a praia aí, agora 4h15 da madrugada O sol nem apareceu ainda Mas como a praia fica um pouquinho longe aqui A gente já vai partindo para chegar lá Vê se a gente pega uma maré baixa, se a gente dá alguma sorte lá Acha algum achadinho legalzinho lá, beleza pessoal? Acompanhe o canal aí Bem vindos pessoal, olha nós aqui novamente Olha a paisagem Lindo né gente, a natureza né Vamos ligar nosso aparelho aí Vê se a gente dá uma sorte hoje aí Primeiro sinalzinho aí a gente grava, beleza? O sol vem chegando aí gente, ó O sol vem chegando Por aqui em rasgo Primeiro achadinho nosso do dia Parafuso Vamos continuar gente Vamos continuar aí na pegada Pessoal Fiz um buraquinho aí Olha esse tato da moeda É isso É esse tempo que tá aqui hein gente Só essa moedinha até agora Vou dar mais uma catinada aí E vou mudar de praia Beleza pessoal? Pessoal, deu um sinalzinho que 28, 30 Acaba indo embora Olha aí pessoal Primeiro anelzinho da praia pessoal Olha aí ó Que da hora Muito show gente Tem uma vacação aqui Depois eu vou ver que material que é Top, top, top Tem uma trama aqui do lado Vou ver depois Pessoal Vim guardar o anelzinho no carro aqui Eu fiquei contente para arregaçar Pessoal Tinha um pessoal do lado lá Não tinha como Mostrar minha felicidade lá Porque Né? Mas olha isso pessoal 950 Tem um nome marcado aqui Uma data Muito, muito show galera Nossa Eu ia embora já dessa praia Eu vou dar uma 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 voltinha por ali Mesmo que não dê nada Já valeu ter vindo aqui hoje Armou Primeira prata Valeu gente Vamos continuar ali Deixar ela guardadinha aqui no carro Para eu não perder também 5 centavos Tamanho do buraco Pessoal Eu ia começar a gravar ali Onde é o buraco A onda veio Meu aparelho não é uma prova d'água Olha aqui pessoal Mais um anelzinho Sinalzinho 18 Esse não tem marcação não Não deve ser ouro não Mas É um anelzinho top Chique pessoal 2 já nessa praia Show de bola Continuar aí Começando o movimento na praia agora Mais Top 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 Boa tarde pessoal Cheguei agora da praia Mostrar os achadinhos Para vocês aí Lacre 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 Tampinha Lixo Lixo Moedinha Craquelenta Moedinha de 5 centavos E O top dos top galera Prata 950 Olha lá Esse vai conseguir focar Prata 950 E esse anelzinho Que eu não sei se é ouro Ou se não é Porque não tem marcação Mas acho que não Mas legal né Anelzinho chique Beleza galera Top 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 Primeiro anel Primeiro anel Do nosso Vankish Primeiro e segundo Os dois no mesmo dia Ha 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 ha